E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Ah, moleque, hoje eu tô muito de boa. Por quê? Cês já viram que eu tô de boa? Porque eu comprei a moto nova. Finalmente, depois de falar pra vocês, já fazia tempo que eu queria comprar outra moto, eu comprei uma moto nova pra mim. E mano, tô aqui hoje, eu e Jack. Jack, gostou da motoca, Jack? Gostou, né? Tô ligado, cê gostou. Pagou ele e era zica, Jack. E bom, né galera, essa moto aqui, ela já deu muita polêmica antes mesmo de eu comprar ela. Por quê? Porque a gente foi tentar comprar ela vestida de mendigo, lembra? E a gente foi subir na moto, o antigo dono dela tesourou aí, gente. E depois, eu acabei voltando na casa desse maluco aí, no mesmo dia. E dei o troco nele, zoei o plantão pra cima dele. E tipo, cara, ficou tocado, ele veio atrás de mim, oferecendo a moto e fez um preço bacana. Aí eu pensei, pô, a moto do cara tá zera, a moto do cara tá bonita. E ele se arrependeu do que ele fez? Eu acho que tipo, vamos ajudar o próximo, né galera? Eu precisava de uma moto, ele precisava vender, por mais que o cara tenha sido um babaca. Vamos quebrar essa, né? Porque a gente tem que garantir o nosso lugarzinho lá no céu também. Não adianta ser ruim com o povo na rua desse jeito. Então, hoje, a gente vai andar pela primeira vez na nossa MT-09. Vem aqui. E aí Se inscreva no canal E mano, agora vou mostrar aqui pra vocês a minha nova moto, a minha MT-09 Se liga aqui o jeito que funciona essa máquina Pra começo o painel dela já é bem diferente do da XJ, por quê? Olha o jeito que é o painel dela O painel dela, galera, é bem diferente, por quê? Olha aqui, aqui tá o tanque, né mano? O tanque dela é enorme E a chave, ó, a chave é aqui nesse cantinho aqui, ó Que você coloca a chave, você coloca a chave dela nesse cantinho aqui Quer ver? Aí você vem aqui, coloca a chave Coloca a chave nela Vou ligar aqui, ó, vocês já vão ver o painel O painel dela é muito bonito, mano Olha aqui o painel dela do jeito que é O painel dela funciona da seguinte forma Olha lá, aqui, ó, a gente tem aqui, ó, já marcando aqui Em qual marcha que tá, tá em primeira, né? Se a gente colocar em neutra, ó Entrou em neutra, acendeu a luzinha aqui E aqui não aparece nada Se colocar em segunda, a luz de neutra vai apagar Não engata a segunda com a moto parada, né? Mas beleza, olha lá, primeira, neutra A gente tem aqui um reloginho, né? Que marca aqui que horas são, né? Aqui, e aqui é a quilometragem E aqui também tá a gasolina Lembrando que a gente tem aqui, ó, uma opçãozinha No painel muito importante, que é essa opção aqui Mode O que é essa opção? A opção Mode é naquele botãozinho ali, ó Tá vendo esse botão aqui? Na hora que a gente aperta ele, vai mudando lá no painel Eu vou apertar pra vocês verem Tá vendo que tá no STD Olha lá, foi pro modo A E tem o modo B também O modo B é o mais fraco O modo Stand é o modo mais de boa E o modo A, a moto fica muito forte Aqui na frente a gente tem dois discos Suspensão invertida Que é muito melhor do que aquela suspensão normal Ela tá de escape original Eu vou andar de um escape original por um tempo Já eu explico pra vocês Ela tá com rabeta Não estamos usando aqui eliminador de rabeta nela Tá tudo original Bom, agora que vocês já viram o jeito que funciona a motoca Vamos pegar ela e vamos acelerar Vamos acelerar Ah, moleque Vou andar de me ter Pela primeira vez, mano Essa eu quero ver Vocês vão sentir o drama dessa moto Deixa eu desligar o negócio aqui No modo, né Que tá no modo A E desse jeito a gente vai pegar e vai morrer Meu Deus, onde que eu joguei o boné? O boné caiu em cima da casa, mano Ei, mas é burro Eu sou muito desastrado Primeira vez que vocês vão ver Eu andando com a nossa nova moto Galera Ela tá de escape original Eu acho que é melhor deixar o escape original por um tempo Porque a gente já levou muita multa de XJ Por causa de escape aí E essa moto aqui eu quero Poder andar um pouco mais tranquilo, sabe? Em relação a isso, mano Levar multa é complicado A gente tá perdendo ponto na carteira Quando a gente leva multa E eu não quero perder minha carteira Senão eu não vou poder mais fazer motovlog nenhum aqui no canal Então Olha aqui O ronco dessa belezinha de escape original Mano E essa moto ela é muito forte, ó Tô aqui, ó No modo stand, né Não coloquei naquele modo A E ó Só de acelerar Ó Ó Olha isso O negócio já sobe violentamente, mano Já sobe de uma vez, tá ligado? Ela é muito brava Ela é muito bruta Olha isso, ó Só de acelerar, ó Ó Ó Ó aí Mano MTB É a nossa nova moto, meu irmão O bagulho é bruto O bagulho é bruto Vamos colocar no modo A aqui, ó Só pra vocês sentirem o drama, galera Só pra vocês terem uma ideia Já vamos colocar em segunda Porque em primeira ela sobe de uma vez no acelerador Mas em segunda, olha isso Vai do mesmo jeito, mano Ela sai levantando Sai levantando O negócio é muito forte Muito forte Tá ligado? Ó Ó Ó Terceira No acelerador Com embreagem É, chamou e empinou Chamou e empinou o negócio, mano Eu vou dar uma esticada ali pra vocês verem Tá ali na rodovia Tem uma rodovia bem aqui, ó Vocês vão sentir o drama dela Na hora que você acelera esse aqui Mano É um canhão É um canhão Um negócio tipo assim É Realmente é um canhão Ela é muito agressiva essa moto Se você, tipo Não tem moto Nunca teve uma moto Você não pode comprar essa moto Pra ser a primeira moto sua Por quê? Por causa disso, ó Pra mim Cair com ela tá fácil, galera E eu ando de moto Desde os 3 anos de idade Entendeu? Então, tipo É muito motor Tem muito motor aqui debaixo Ela tá falando de uma moto De 850 cilindradas 3 cilindros Ela Não é mil cilindradas Só que ela é 3 cilindros O que que faz o torque dela Ser muito alto E outra O negócio aqui tem 115 cavalos 115 cavalos Pra você ter uma ideia Ó Não dá pra ficar brincando de empinar, mano Eu, sério Eu tô com medo Dá medo de cair, tá ligado? Porque, tipo O negócio é muito brutão Ó Ó Terceirinha aqui, ó Terceirinha Ó De terceira pra quarta Ela empina Um ano ele mandou um salve O negócio é perigoso É perigosíssimo, tá ligado? Tipo Igual falei Eu não aconselho você comprar ela Se for a sua primeira moto Porque a chance de você pegar E cair com ela É muito grande Muito grande mesmo Então Tipo Não compensa abusar, entendeu? Ó Terceira Quarta também, ó Tá levantando, mano O negócio é bravo O negócio é violento É sério Não é normal isso aqui Pra uma moto Anda muito Anda muito, tio Porque nós tá em sexta aqui, ó Ela tem torque ainda, tá ligado? E nós tá em 140 Tá em 140 Que tipo assim Como se não estivesse acontecendo Nada Nada Anda muito, mano Anda muito Ó Vou reduzir aqui De quarta pra terceira Ó Ó Olha isso É Como que não empina? Negócio, mano É muito forte, velho Muito forte mesmo, tá ligado? Tipo Essa acelerou Ela empina E se bobear, meu amigo Você cai pro chão Você não cai pro chão, não Você cai pra trás Ela vai virar Se você der bobeira De tanto torque Tem o negócio O fato dela ser três cilindros Torna ela Mais potente Sabe? Na força E outra Ela é mais leve Que as outras motos Muito mais leve Eu tava dando uma pesquisada A CB1000 Se eu não me engano Pesa 230 quilos 230 quilos Ou é a Kawasaki Que pesa isso Se eu não me engano Mas Pra você ter uma ideia Aqui pesa 190 quilos 190 quilos Pesa essa moto Se você pesquisar As outras motos aí XJ6 XJ6 pesa 210 quilos A Z800 Pesa 230 Isso É a Z800 Que pesa 230 A CB1000 Pesa parecido Tá ligado? Hornet então Nem se fala É muito mais pesada Que a XJ Deve pesar aí Uns 200 e pouco Deve pesar uns 200 e pouco Aí uma Hornet aí Certeza que deve pesar Mais ou menos isso Tá ligado? Então pra você ter uma ideia Mano Ela é muito leve Ó Olha isso Ó Ali tem uma água ali ó Se não é passar Acelerando essa água Ainda vai cair meu amigo Por quê? Porque vai derrapar mano Motor muito forte Tá ligado? Olha lá Ó Derrapada Patinada louca Que deu? Numa aceleradinha De nada Ela é muito bruta Muito Muito Tipo muito mesmo O negócio É achei que ia ser Meio que absurdo assim É até perigoso mano É muito perigoso Não tem como E fala pra você Eu tô muito feliz Com isso aqui Tô muito feliz Com essa moto mano Tipo Olha a buraqueira Que tá aqui Na zona sul de Londrina Vai vendo Olha a buraqueira Que tá isso aqui Meu irmão E a moto Passa Sem a gente sentir nada Passa sem sentir nada Você se sente um pouco De leve Mas você nem Olha Patinou Vai Leãozão Cavalo louco Cavalo louco Mesmo O negócio E Mano Sério Ela é muito confortável Muito mesmo Tá ligado? Eu só não sei se pra andar com garupa Ela é uma moto boa Sabe por quê? Porque tipo Esse banco aqui Ele é muito reto Muito reto Esse banco Então achei ele um pouco pequeno Esse pato Tá ligado? Olha isso Você acelera mano O avui vem no peito Doido Ele vem no peito Esse negócio aqui Fih Aqui na zona sul de Londrina Vamos cortar essa viela aqui Por isso que Sei lá Grau na viela Uhul Chamamos no grau Dentro da viela Aqui na Na zona sul de Londrina É louco hein Salve rapaziadinha Da zona sul aí Que tá aí Todo mundo aí Que acompanha Se bobear Você acelera Assim Estica Que tipo Você vai cair Você cai Você cai Aqui o negócio Tem que ter braço Você tem que ser louco Já tem que Tem que ser isso aí Você tem que ser bolé Você tem que ser louco Eu vou andar Bem de boa Com essa moto Um bom tempo Porque senão Eu vou cair mano Deixa eu tirar Desse modo Aqui Porque tá no modo Deixa eu colocar No modo stand Pra não ir mais sossegado O bagulho tá muito O cavalo louco Você tá acelerando Ela já tá empinando aqui Você quer derrubar Tá ligado E derruba mano Se você deixar Você cai Você cai Porque o bagulho É muito bruto Olha isso Eu só troquei de marcha Eu nem apertei Embreagem Pra trocar de marcha Vamos de novo Mais uma Estamos em segunda Você chega aqui Em segunda E acelera Só acelerar Acelera Pronto Mais nada Tá no modo stand Tô em segunda A moto tá aqui De boa Vou acelerar Ela é muito bruta Ela é muito bruta Muito Muito Tá ligado Você não precisa Querer empinar Pra ela empinar Você só precisa acelerar O que a moto pede Pra você empinar com ela Acelera Acelera aí Vai Acelera aí Se mata aí Olha isso Mano Uma coisa que eu tô pensando Pneu Quanto gasto de pneu Esse trem Mano Deve moer pneu Isso aqui Isso aqui deve comer pneu Com farinha Tá ligado Esse acelera Ela vem mesmo E pelo fato Do banco ser reto A calça Começa a baixar Esse que é o problema Fica com o cofrinho De fora Sabe Mas de resto Meu filho O negócio é Beautiful demais É MTzão Rolê agora é de MTzão Rapaziada Se acelerou O negócio vem Sem miséra É MT Estamos de MTzão Moleque MTzão Chave demais Ainda por cima Chave demais 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 Loucura Entrar aqui O bom que ela é uma moto Pequenininha também Ela entra no mesmo lugar Que a Titan Entra Numa boa Tem moto maior Que não entra Se é uma carenada Eu não sei Se passa ali Ali passava uma carenada Mas não passava muito Muito de boa Sabe O sinaleirinho Aqui está fechado Ei sinaleiro Que triste Tchau 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 Tchau